A Sobrafo convida você, profissional farmacêutico e estudantes de farmácia, a realizar o curso de Farmacologia Clínica em Oncologia, pela primeira vez no formato de Educação à Distância. O objetivo do nosso curso é atualizar os profissionais que já atuam na área, ensinar os conhecimentos de farmácia em oncologia aos estudantes e profissionais que ainda não atuam na área e preparar os profissionais que pretendem realizar a prova para obtenção do título de especialista em farmácia em oncologia. Para obter maiores informações, basta acessar o nosso site sobrafo.org.br.